Ações corintiana, tudo bem com vocês? Aqui é o Sidney do canal Corinthians Universo Sejam muito bem-vindos ao meu canal, se você está chegando aqui hoje E você não é inscrito, por favor inscreva-se Hoje eu vou falar sobre o mercado da bola Do Coringão O Corinthians vai emprestar o Bruno Mendes ao Internacional E o Internacional vai ter que pagar 500 mil Ao Corinthians Essa é a informação que tem E o Internacional vai pagar todo o salário Do Bruno Mendes Entendeu? A gente sabe que o Bruno Mendes não está tendo sequência No time do Silvinho É um jogador que é Bragalho Zagueiro que já jogou na lateral esquerda E também já jogou na lateral direita Lembrando que ele veio para o Corinthians em Fevereiro de 2019 Vê do Montevideo é o ante Custou 3 milhões Na cotação de 13 milhões Lembrando que o Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians Até dezembro de 2023 E um empréstimo assim é muito bom para ele Ele é um bom jogador Eu não queria que isso acontecesse Mas é uma boa que ele vai ganhar experiência E que a tendência é que o Corinthians Que o Internacional dê mais chances de jogos para ele O Nonato viria para o Corinthians Entendeu? Acabou não acontecendo Essa contratação Porque o cara é volante Eu também Eu não aceitaria o Nonato no Corinthians Porque de volante A gente está cheio de volante No time E isso pode virar uma concessionária de carro Porque só tem volante A gente precisa De jogadores bons E que sejam pontuais E com isso Com o Bruno Mendes Indo de empréstimo Ao Inter A folha salarial Reduz Entendeu? E abre a possibilidade De novos reforços Entendeu? O Corinthians precisa De um centroavante Porque O Jô Não dá mais para jogar E o Cauê Não está pronto O Corinthians precisa trazer Um centroavante bom E precisa trazer O meio campo O cara para criar É jogado A gente não tem Esse jogador Entendeu? Lembrando que Camacho Já saiu do Corinthians Ramiro está de saída Também O Germerson pode Renovar Mas também Pode sair do Corinthians O Silvinho Na zaga tem o O Gil Tem o Raul Gustavo Tem o O Germerson Tem o Danilo Avelar Que está se recuperando De uma lesão E tem o Léo Santos Ainda na zaga E o João Victor Ainda Entendeu? Gente Muito obrigado Pelo vídeo Se você gostou Deixa seu like Comente A sua opinião Compartilhe Nas redes sociais Inscreva-se No canal Tamo junto É nóis E vai Corinthians Tchau 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 Tchau